E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Aqui quem é o Soler Marcel, pra quem tá chegando agora, trazendo pra vocês aqui mais um conteúdo da Feira de Animais aqui de Surubim, pessoal. Só coisa boa. Feira realizada todas as sextas-feiras, a partir das quatro, quatro e meia da manhã, você encontra criações aqui de alta qualidade, padrão, preço, pessoal. Cabra, ovelha, carneiro, bode, de todo jeito você encontra, amarrando ovelha, amarrando cabra, só criações de primeira qualidade, pessoal, beleza? Desde já agradeço a todos os amigos e amigas que acompanham o canal. Manda um abraço ao pessoal aí da Santa Cecília, a amiga Anny Andrade, do ateliê Anny Andrade, ela que tem trabalhos personalizados, feito à mão pra vocês, pessoal. Excelentes trabalhos, dá uma olhadinha, segue lá. Manda um abraço também ao nosso amigo Magu, né, que tá fazendo a promoção aí do sorteio do iPhone, ou seis mil reais no seu Pix. Sorteio será próximo dia sete agora, tá certo, pessoal? Anota aí na agenda, próximo dia sete, sorteio pela Loteria Federal, nosso amigo Magu, um iPhone, ou seis mil reais no seu Pix. Tá certo? Ele tá fazendo a promoção aí até sábado, beleza? Ó a cabra linda, benza a Deus, aqui, ó. Bonita, minha velha, benza a Deus, cabra de qualidade aqui, ó. Comprou coisa boa. Ó o vaqueirinho aí, tá bom, vaqueirinho? Vai levar pra casa a cabrinha? Muito bem, coisa boa. Ajude o pai a levar ela. Vai levando ela devagarzinho aí, ó. Coisa linda, benza a Deus. Cabra boa de verdade. Boizinho comprou aqui pra levar pra casa. Ela vai devagarzinho, ela vai. Tá bem amojadinha pelo jeito. Coisa linda, benza a Deus. Boa compra. Sim, pessoal, lembrando aqui nosso amigo Magu, o próximo dia sete é o sorteio pela Federal, tá certo? Ele tá fazendo a promoção aí. Até domingo, você comprar aí dez, ganha mais dez, tá certo? Você comprar aí, um exemplo, vinte cotas, você ganha mais vinte e só paga vinte, tá certo? Coisa boa aí, ó. Promoção de cotas até domingo, pessoal. Comprando qualquer quantidade de cotas, você ganha o dobro, não é bom? Aproveite a promoção, apenas trinta e nove centavos cada cota. Corre lá, compra, pessoal. Pra concorrer aí ao iPhone, é os seis mil reais no Pix, não é? Começar o carnaval aí, o mês de fevereiro, com um dinheirinho no bolso, não é bom, pessoal? Segundo lugar aí, terceiro, duzentos. Quarto e quinto, cento e cinquenta reais. Corre lá, aproveita. Agradecer ele aí, ele que tá dando uma força aí pro canal, pra gente poder se locomover e vir pra feira aqui. Obrigado, minha joia. Agradeço de coração aí pelo apoio, pelo calinho e pela credibilidade, tá certo? Corre lá, segue lá no Instagram, pessoal. Arroba Surubim Rifa Premiações. Arroba Surubim Rifa Premiações. Segue lá no Instagram, nosso amigo Magu. Na dúvida, manda um zap pra ele aí. Nove, oitenta e quatro, quarenta e dois, noventa e seis, meia sete. Nove, oitenta e quatro, quarenta e dois, noventa e seis, meia sete. DDD oitenta e um, manda um zap pra lá. Ele diz que quer, bota lá um oi. Quero participar da Rifa, que ele vai mandar os detalhes pra vocês aí. Mandar o link, qualquer dúvida ele tira pra vocês aí. Aproveita. Compra vinte cotas, ganha mais vinte e só paga vinte. Só coisa boa. E aqui tem coisa boa aqui na feira, ó. Carneirada boa de luxo aqui, ó. Bom de verdade. Aqui tá com criação boa, viu, que é, ó? Quem tem a coisa boa é aqui, ó, na feira hoje, ó. Carneiro eixa de luxo aí, ó. Três capas de revista, né, Kel? Vendendo a como, Kel, os três? Mil e duzentos. Ó, mil e duzentos. E ainda tem um chorinho, se brincar. Esse carneiro bom de luxo aqui, pessoal, do nosso amigo aqui, ó. Eixa de verdade. Tem outros aqui também. As marranzinhas pra vender aqui também, muito bonita. Só ouro aqui em Surubim, pessoal. A cada criação bonita, de verdade. E vem pra Surubim, compra um carneirinho, já compra um coxo. Leva um coxinho pra casa também. Nosso amigo tem coxo bom pra vender, né, minha joia? A partir de quantos coxinhos hoje? Ó, de vinte e cinco, subindo, feito de um matuto, tem coxo aqui, pessoal. Vinte e cinco, trinta e cinco, cinquenta, sessenta. Todo preço ele tem pra vender, ó. Os coxinhos bons de verdade aqui, ó. Toda sexta em Surubim, né, minha joia? Graças a Deus. Valeu, meu primo. Compra um carneiro e já leva um coxo pra casa, pessoal. Só ouro aqui. Amanhã é uma feira lá de vertentes. Pra vertentes, amanhã? Oi? Os cinco. Sai a... Trêsentos e vinte, muito bem. Sai a trezentos e vinte os burreguinhos aqui, pessoal, do nosso amigo Kelto. Tudo bom, meu filho? Passeando na feira? Dando uma volta? Já comprou? Só veio olhar, foi? Veio com mãe e vôo, foi? Muito bem. Corretão boa. Você assiste o vídeo lá na feira? Como é o nome de você? Sim. Fernanda, você é de onde? Lagoa de Pedra? Aqui do Surubim, é? Muito bem. Corre boa. Família reunida aqui. Casinhas? É de casinhas, né? Tá certo. Muito bem. Pronto. Muito bem. Obrigado por assistir. Um cheiro bem grande. Deus abençoe. Tudo de bom, tá certo? Tchau. Assiste lá. Obrigado. Valeu. Valeu mesmo. Tchau pra vocês aí. Tudo de bom. Obrigado. Ó, pessoal. Belos animais. Belas criações pra vender aqui em Surubim. Aí você vem pra feira, você encontra coisa boa aqui em Surubim. Quem diz, é o cliente aqui, ó. Cabra, carneiro, bode. Bora, minha joia. Aí, ó. Diga, tia. Diga, tudo bom? Tá boazinha? Hoje é muito. Foi tudo bom. Eu tava conversando com os meninos ali, mas cheguei. A gente tá divulgando aqui, né? Cadê seu bio das cabras? Seu bio das cabras? Eu nunca mais vi ele. Faz um tempinho. De vez em quando ele não tá indo quase nas feiras, não. Eu acho que cria, cria. Nunca deixou de criar, não. Ele gosta. As cabras dele é boas. São boas. Sempre os meninos dele tão vendendo aqui na feira. Em vez em quando eles vendem, né? Isso. Em vez em quando eles tão por aqui. A senhora já comprou já hoje? Não comprei nada, não. Eu vim olhar se achar as cabras boas, mas não achei, não. Não achou do agrado, não? Não, não, não. Tem parecida, né? Eu queria vender pra comprar uma coisa boa. Tá entendendo. A cabra é boa, leiteira, né? Aí eu vim olhar o preço. Olha, olha. Cabra é leiteira aí, ó. Pra vender as minhas, tá bom já que eu vendeu. Tô entendendo. Esse tá bom. Agora, porque não vou treinar pra ter o contrato do meu agrado. Eu tô entendendo. Muito bem. Aí vende uns boróis e compra as melhores, né? Se Deus quiser. Muito bem, tia. Aí tá certo. Bora a minha, Jóia. Se Deus quiser. A senhora também. Deus abençoe. Tchau pra senhora. Já vi as cras que mataram. Já vi o movimento. Quando for sempre que trago as minhas só, aí eu vou fazer uma feira da seguinte. Se Deus quiser. Muito bem. É desenrolada. Bora, meu primo. E aí? Olha a minha. Olha a minha raça. Landi. Landi? Muito bem. A orelhinha pequena, né? É. É um bodinha inteiro, capado, reprodutor. Muito bem. Vem dar como ele? R$ 350. Ligeiro. Tem um chorinho. Tem um chorinho ainda. Galego desenrolado. R$ 350, pessoal. A pedida do bodinha aqui, ó. Tem outra aqui também pra vender ou é uma cabrinha? Laridinha. Tá mojadinha. Tá mojadinha, né? Tá mojadinha. Tá caparinha. Bem cobertinha. Bonita de verdade ela. Coisa linda. Mesmo preço? R$ 300. R$ 300. É mais baratinha ainda. É. Pra levar os dois é pro choro. É. Né, primo? Ainda tem um chorinho. Muito bem. Minha prima é de onde? Bom Jardim. Bom Jardim. Eles vêm com ele, né? Muito bem. Tá trazendo pra feira os amigos aqui, aí. Com certeza. É verdade. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Muito bem. Beleza. Lembra da esposa, senão chegar em casa e apanha. Tem que lembrar. Muito bem. Obrigado. Valeu, meu joão. Obrigado por apoiar a gente aí. Conhece nosso amigo Bamba. Toda sexta-feira, você tem seu canal. Obrigado. Valeu. Tem seu Zé de Manguzá, né? Tem seu Zé de Manguzá. O outro tava ali agora com Bamba, né? Bamba. Olha aqui. Olha aqui. Desenrolado aqui na moradora aqui da feira, viu? Doido pra casar, né? Doido pra casar. É porque ele é muito exigente. Ele é exigente demais. Valeu, Bamba. Não chegou ainda não. Tá dormindo. Valeu, primo. Ó, pessoal. Cabra boa de verdade aqui. Bonita pra vender aqui, ó. Cabra parida com dois filhotes. Coisa linda, pessoal. Só ouro aqui em Surubim. Mesmo Deus. Coisa linda aqui, ó. Boa de verdade, viu? Tem carneiro pra vender também. Então, nossos amigos aqui da granja nascimento. Primeira, Tamás. Novo, minha joia? Novo, novo. Negociando hoje. Vim comprar essas mercadorias. Essas minunças. Pra levar pra granja. Pra granja? Muito bem. Aí, comprou três carneiros bons. Aí, ó. Bom de verdade. Boa de luxo aí, mas... Pensa, é ângulo, né? É. Um ângulo aqui, pessoal. Coisa linda aqui, pessoal. Animal bonito de procedência. Lindo de verdade. Minha joia tá vendendo ele e comprou. Tá vendendo. Vem da cor, minha joia. Oitocentos reais. Agora é lindo. Um animal de procedência e qualidade aqui, pessoal. Coisa linda, viu? Bonito de verdade. Fala, santo. É o santo, é? É. Muito bem. É porque é muito namorado essa mesmo. Ó, pessoal. Quem quiser aí um bode bom. Ele é inteiro, minha joia? Inteiro. Reprodutor, né? Muito bem. Ó, pessoal. Que coisa linda aqui. Beijo ao Deus. Oitocentos reais é a pedida do ângulo, pessoal. Reprodutor, eixo de luxo. Tem contato ou só na feira? Tem contato. Tem contato. Fica à vontade mesmo. Vai que alguém liga e quer comprar ele. Nove, né? Oito, meia. Vinte e seis. Meia cinco, meia nove. Muito bem. É Criatório Soares, é. Criatório Soares. Só não tem documento, mas tem santo. Muito bem. Coisa boa, pessoal. Quem quiser adquirir esse ângulo aí, entre em contato aí pro cidadão aí. Com animal é bonito, viu? Animal de grande porte. Eixo de verdade. Valeu, minha joia? E aí, Tomás? Diga aí. E a granja lá? Tem coisa boa? Porcada extra? Muito bem. Deixa o contato pro pessoal querer comprar porco bom aí. Nove, dois, vinte e cinco. Sete, quatro, sete, sete. Pode ir lá e ligar pra ele estar fazendo visita também. Muito bem. A gente tá vendo lá o pessoal e trocar as informações. Muito bem. Pode ir embora? Muito bem. E agora a gente tá levando agora essas mercadoriazinhas lá. Ô, rapaz. Beijo ao Deus. Lindo, lindo. Botou o preço, levou. Aí tá certo. Agora eles vão passar a mão naquele capimzinho lá? Vai. Dá lá o capimzinho. Graças a Deus. Quando quiser levar uma carga pode passar lá. Eu vou vindo uma mercedinha dessa pra lá. Valeu, minha joia. Foi na hora. Deus abençoe aí. Bora cuidar na luta. É, agora se mora. Novo? Vê, minha joia. Tudo bom, né? Ó, pessoal. Coisa extra de verdade. Eles que tem criatório, porco bom, matriz, reprodutora, ele tem pra vender. Entre em contato com ele aí que ele desenrola. Né, minha joia? Sim. Valeu. Ó, pessoal. Criação boa. Tem surubinho. Bora, minha joia. Os borreguinhos aí, ó. Parelhinha dessa venda como? É. 200 um pelo outro. É. Muito bem. Barato, feito banana. Aí tá certo. Té de onde? Salgadinho. Salgadinho. Muito bem. Manda um abraço, pessoal, do Salgadinho aí que acompanha a gente aí, pessoal. Ó, 200 conto. Baratinho demais. E aqui é o nosso amigo de Seu João. Sim. Criação boa de luxo aqui também, ó. Só o outro. Tá negociando aí, batendo um papo. Deixa ele negociar pra não atrapalhar o negócio ali. Ó, pessoal. Cada coisa linda aqui, ó. Olha a coisa linda aí, Tomás. Cabra parida linda de verdade. Bênis a Deus. É do galeguinho, é galeguinho? Ah, como galeguinho? Essa é cabrinha parida. Linda, bênis a Deus. Animal de qualidade, viu? Ó, cabrinha parida aqui, pessoal. 700 reais. Linda, linda de verdade. Cabra parida eixa de verdade aqui, pessoal. Com dois filhotes. Lindo, lindo os animais de uma amiga aqui. Só coisa boa aqui em Surubinho. Ó, carneiro bom também. Pareia de carneiro eixa de verdade aqui em Surubinho. Você encontra, pessoal, ó. Top de linha os carneiros de uma amiga aqui também. Só coisa boa em Surubinho. Animais de qualidade, procedência na feira tem. Só é vir pra feira. O que acha? Né, minha velha? O negócio é vir pra feira. Se você chegar aqui na feira, você tem pra escolher, ó. Cabra, boda e carneiro. Todo preço você encontra aqui. Belas criações pra vender aqui em Surubinho. Olha só, Nilce. Primeira feira boa. Feira é boa. Promoção, Nilce. 180 reais. 180 é ovelhinha. Só que a gente tem de expressão é Nilce. Chegou em casa, dá um remedinho, medica. Arrocha comida, tchau. É verdade. Daqui a 60 dias, só ouro aqui, pessoal. Valeu, Nilce. Ó, pessoal. Vamos andar. Vamos andar que tem criação boa aqui, ó. Carneirada boa de luxo aqui pra vender. Né, minha velha? Bom de verdade. Só falta o cliente chegar pra comprar. Aí tá certo. Positivo, né, minha velha? Tem de quanto aqui hoje na conversa? Olha, a partir de 450 tem carneiro bom pra vender, pessoal. Agora é só um gordo, viu? Carneirada eixa de verdade aqui do nosso amigo aqui, ó. Vem pra Surubinho. Comprar bom e o preço. Valeu, primo. Tem bode, tem cabra. Você compra uma cordinha pra levar pra casa também, ó. Tem uma cabraria bonita, bode encapado pra vender também. Primeiro, meu, já. Bode encapado. Bode encapado vem da coma, assim. Não, amigo. Pé da coma, os bodinhos. 500 reais, né? Agora são graúdos, bonitos, viu? Os cabras, os bodes bonitos, pessoal. Graúdo aqui, 500 reais. Já tem o quê aí? Mais de 30 quilos. Tem mais de 30, não tem? Mais de 30. Sossegado, pessoal. Os bodes bonitos aqui do nosso amigo aqui, ó. Os bodes encapados aí. Bode verdade, os bodes do amigo. Eixa de luz. 500 reais a pedida, hein? Só ouro. Ajuda, Bamba. Bamba tá ajudando o homem aqui, ó. Os cabritinho bom de verdade. Bamba ajudando o homem lá pra casa ali, ó. Só coisa boa. Vem pra Surubinho. Amanhã em Vertentes. Amanhã a feira lá em Vertentes. Deus quiser, pessoal. Corregada boa de luz. E aí, Galeguinha? Tá boazinha? Vem ajudar a vender hoje. Já vendeu? Muito bem. Coisa boa. Só um. Mas vendeu, né? Descolou. Ó, esse borreguinho bom de verdade aqui do nosso amigo também, pessoal. Só criação boa. Tchau, tchau. Cuidado que tá negociando aqui pra não atrapalhar. Ó, corregada boa de luz pra vender. Bora, Galegu? Primeiro, minha joia. João Alfredo, boa? Graças a Deus. E criação hoje, boa pra vender? Só coisa boa na loja aí. A partir de quanto, minha joia? A partir de 270. Ó, a partir de 270, pessoal. A cabrinha parida, 500. Cabrinha parida, 500. Bonita. Ixi, ó. Bem novinha, né, minha joia? Primeira cria, pessoal. Coisa linda aqui, ó. Mãe e filha. 380 foi? Não. O preço dela? 10 quilos? Sim, 500, sim. 270 é os carneirinhos. Muito bem. 500 reais é a pedida da cabrinha parida, pessoal. Sim, só perrelião. Tá pagando pensão, é? É. Mas graças a Deus. Bom que tá pagando, se não tivesse. Eu não tivesse. Mas tá pagando, tá bom. Isso não pagava. Tá atrasado, né? Boa pessoa atrasada, tá pagando. Dá bronca, né? Põe, arruma o dinheiro a ele pra ele pagar. Não, ele não quer pagar o carneiro que comprou a bolinha, ele vai pagar a pensão. Arruma o dinheiro a ele, rapaz? Dá 400 a pensão, ele tá pagando 100 reais de pensão. E é? Dá 400, dois meses. É bocada, viu? É bocada. Mas desenrola aí, mandaram um beijo pra você aí, tá vendo aí? Não tô gostoso mesmo, não. Lindeza, valeu. Valeu, mano. Primeiro mesmo, velho. Boa feira aí, viu? Ó, Tonho, ó. Compre a Tonho, coisa boa. É, Tonho, tá aí agarrado. Tonho tem coisa boa pra vender aqui, né, Tonho? Os borregão de quanto, Tonho? Os carneiros? Bom, viz? Bem, Zé Deu, bom. Pé dá como? 350 na promoção. Aí, ó. Pra botar preço, né, Tonho? Ó, pessoal. Três carneiros bons de verdade aqui, Tonho, ó. 350 a pedida, pessoal. Bom, eixa, viu, Tonho? Eixa de luxo. Feira boa? Boa. Graças a Deus. Valeu, Tonho? Ó, pessoal, criação bonita também de nossa amiga aqui, ó. Cada cabra bonita, abenço a Deus aqui, ó. Lindas criações, pessoal. Só coisa boa, hein, Surubinho? O negócio é vir pra feira. Deixa eu andar aqui, deixa eu andar. Mostrar os animais aqui pra vocês aqui, o pessoal negociando. O pessoal botando preço aqui. E quem estiver negociando, eu não pergunto pra não atrapalhar, tá certo, pessoal? Só mostrar a divulgação, ó. Gordo também tem cabra boa pra vender. A partir de 200 quanto aqui? Ó, a partir de 200 reais no lotezinho. Vai escolher, vai conversar e leva coisa boa, né, Gordo? O negócio é vir pra feira. Olha, tem um burreguinho em cara curta também pra vender ali, ó. Os burreguinho bonzinho pra vender ali, bom de verdade. Cabra todo jeito tem pra vender. Netinho também tem carneiro bom pra vender. Tem ovelha, tem carneiro, né, Netinho? Quem é o cliente? E amanhã em vertentes. Se Deus quiser, né, Netinho? Comer a rabada do seu Zé, galinha, cuscuz e comprar coisa boa na feira. Manda um abraço pra seu Lala, que amanhã tá lá em vertentes também com gado bom pra vender. E as criações, Netinho? Tem de quanto hoje na loja? Ovelha... Ó, pessoal. A partir de 300 ovelhazinha pra vender, ó. Aí quem diz pra levar o moinho, Netinho, vai dar o choro e a conversa. Né, Netinho? Muito bem. Negócio na hora, né, minha joia? Valeu, vamos cuidar. Ó, pessoal. Criação boa. Criação boa de verdade pra vender aqui em Sirubim, ó. Burregada boa. Carneiro bom. Só coisa boa. Aqui é nosso amigo Pincel. Pincel tem coisa boa pra vender também, ó. O Raul de Pincel tem eixa pra vender. Quem diz o preço é o cliente. 150, 200, 300... Como é que é? Muito bem. Bom... Todo jeito tem, Pincel. Pincel tem... De todas as criações, Pincel tem. Tô vendo. Pincel de todas as criações, Pincel tem pra vender, pessoal. Só ouro. Cada criação boa do nosso amigo Pincel aqui, ó. Nosso amigo Beto. O Beto também tem coisa boa pra vender. Só ouro. Você tem o que, Pincel? Diga lá. Um casal de burregos com fofo e com texel. Esse tabeludão, Fofão. Muito bem. Tem pra vender lá, bom? Tem. Tem o Cariri. Cariri. Caraneira. Serra Negra? Cara Negra. Cara Negra. Tô sabendo agora da raça. Semana passada você tava com uns... Como era o nome daqueles? Morada Nova. Morada Nova, né? Isso, pessoal. Sempre comentando aqui. Tem o Jaguaripo lá. Os que sempre botam Jaguaripo. Jaguaripo também, pessoal. Pincel tem coisa muito boa pra vender, pessoal. O Pincel sempre tem uma grande variedade de raças pra vender, viu? Jampus sempre compra ele aqui também. Nosso amigo Klebs. Sabia demais. É sabida, Jampus? Mas quem compra, quem vende também é. Isso aí é normal. Valeu, Prêmio? Ó, pessoal. Só criação boa em surubim, ó. Só ouro. Bora minha joia? É, minha joia. E a roelhinha parida é quanto? Roelhinha parida aí, Márcio. Boa, de verdade? Qualidade. Ixtra. Quase isso, mano. Vendeu ligeiro? Vendeu ligeiro e aí eu tiro do café. Tiro o café? É, Márcio. É desenrolado, né? Não, não. 400 reais, pessoal. Não tem aonde. E o filhote dela é lindo, benzer Deus. Coisa linda. Vende só o filhote também, vende só ela. Ela tá muito novinha, deixa com mãe e filha. Tá comendo, tá comendo. Tá comendo já? Ah, então tá certo. Muito bem. Se eu tivesse comendo, não vendia, não. Eu tô entendendo. Criação boa, pessoal. Aqui de verdade. Eixo de luxo. Os empresários aqui lá do Sergada. Então, essa é a segurança, né? É a segurança. Muito bem, é a segurança. Tá certo. Tá pagando a eles? Não, tá pagando a eles. Não, tá pagando a eles, não. Nem o café? Ele tá disfarçado. Ele é um grande empresário. Graças a Deus. Coisa boa, né? Valeu, primo. Bom trabalho pra tu. Deus abençoe aí. Deus abençoe, meu irmão. Na hora, minha joia. Te manda um abraço também, pessoal. Seu Severino, do Capril São Rafael, que acompanha a gente aí. Seu Severino tem um capril aí. Só tem criação boa também lá, Cabras Sane. De todo jeito, ele tem lá, pessoal. Vem pra Surubim, que a feira tá pegada. A feira é boa, pessoal. Só criação boa de luxo aqui em Surubim. Desde já, Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço. Corre lá, segue lá no Instagram, nosso amigo Magu, pessoal. Surubim, arroba, Surubim, rifa, premiações, tá certo? Arroba, Surubim, rifa, premiações. Corre lá, tudo bom, amiga? Lanche bom de verdade, vem aqui, pessoal. Coxinha, pastel, bolo, pão com queijo. Muito bem, pastelaria barbosa. Coisa boa pra você, pessoal. Aqui, ó. Só ouro. Sim, corre lá, pessoal. Segue lá no Instagram, nosso amigo Magu. Arroba, Surubim, rifa, premiações. Pra você concorrer lá ao celular, lembrando que você promoção até domingo. Você compra aí 10 cotas, ganha mais 10 grátis, pessoal. Corre lá, acompanha. Concorre, vale a pena concorrer ao iPhone ou 6 mil reais no seu Pix, tá certo? Vou deixar o contato dele lá na descrição também do vídeo. Instagram, você segue lá pra concorrer e ganhar esse aparelho ou 6 mil reais. Olha, minha joia, primeira feira é boa. Coisa. Carneirada a partir de quanto, amigo, tem? Já tem conversa. Aí tá certo. Muito bem, ó, pessoal. Os carneirinhos bons de luxo aqui, ó. Só ouro. Só errem pra Surubim e compram coisa boa, né, primo? Só ouro. Aí tá certo. É. Ó, pessoal. Cabaria boa pra vender aqui também, ó. Cabra, bode, carneiro. De todo jeito aqui tem pra vender. Estão negociando aqui. Eles negociam pra não atrapalhar, né? Aqui tá o curral do nosso amigo Marcelo do bode. Marcelo das criações. Criações de primeira qualidade aqui. Nosso amigo seu João Três, se puder, está ali separando os animais, comprando. E aqui tem coisa boa. Os burreguinhos de luxo aqui pra vender aqui, ó. Carneirada boa. Cabra boa pra vender. Bode bom pra vender. Só ouro, pessoal, aqui em Surubim. Desde já, obrigado a todos vocês que acompanham o canal. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu ir embora ali na Feira do Gado e cuidar na luta, que já é 6 e pouca da manhã. Senão o pessoal começa a ir embora e fica minguado a feira. É isso? Valeu, pessoal. Vem pra Surubim. Comprar coisa boa e no preço. Deus abençoe a todos aí. Forte abraço. Deixa eu ir cuidar na luta. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchau.